E pelo que vocês estão vendo, eu tô jogando e tá offline, né? Tá offline, eu tô usando o celular, até agora tá em 74% E eu tô um pouquinho ruim das gargantas, porque eu ri muito Mas hoje vamos jogar Balão de Ar Quente Um jogo que é da Play Store, copiando o dinossauro da Google Chrome Aí eu falei, eu ri demais É nisso que dá quando você ri demais Agora vamos jogar, né? Vamos iniciar Balão de Ar Quente Todo pixelado, estilo ano 70 Vou fazer umas pausas aqui Já começamos bem, né gente? Tá difícil, né? Tá difícil Foram três partidas Três partidas Ó, ok, ó, a gente tá indo bem Não pode nem fazer um comentário que você já é... Ah É isso, tá difícil galera É melhor destruir Konoha do que jogar isso aqui Aí gente, tá difícil isso aqui, hein? Tá toda hora, fim de jogo Olá, olá Eu ainda não entendo aquele olá 101 Será que é a moeda que eu pego? Eu peguei o 101, mas não Eu só pego a moeda aqui Podemos chamar isso de moeda, né? Vamos chamar isso de pentágono Porque é isso que tá no formato Pentágono Por esse lado Eu sou um garpado, mano Ah, calma aí galera Resolvendo coisas Ok, deixa eu limpar a tela, do céu Ah, qual é? Como é que ele desenvolveu a barreira dessa Sendo que o jogo tá indo a mil quilômetros por hora? Como é que eu ia... Cuidado disso Ah A gente não sabe o que é programar Jogos Ok, ok 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 Ah Tá de maçã É galera Ok Aqui é mais difícil do que tentar jogar Dark Souls Sem Sei lá Jogar Dark Souls normal Mas ok Mas eu tô trazendo jogos Com Bênis Play Dublagem E 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 Quem é que Quem é que cria um jogo? Ó Quem é que cria um jogo Que é feito pra você quando está online E você morre toda hora Ah, isso não é um jogo de verdade Isso aqui é uma Tortura Mental Tortura mental É isso que eu digo sobre esse jogo É uma tortura mental Ok 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 galera, eu acho que eu tô conseguindo hein É É Ninja Mais rápido Que é que Que é que consegue jogar um jogo desses Eu prefiro ver aqueles vídeos de Prefiro ver aqueles vídeos de Liguei pro monstro assustador Três da manhã Que é um Suprimido قد Com Ah Esse foi o vídeo pra que gostem Falou . . Obrigado.